Hoje em dia eles são ferramenta obrigatória para qualquer aplicativo de mensagem, pois com eles podemos transmitir emoções, desejos, simbolizar objetos, facilitando assim a compreensão de qualquer conversa. E nesse vídeo você vai conhecer 5 coisas que ninguém nunca te contou sobre os emojis. Eu sou Henrique Igor e esse é mais um vídeo do canal para mais de mil. No dia 29 de janeiro desse ano, a Unicode, que é o consórcio responsável pela padronização e regulamentação dos emojis, divulgou a lista com mais de 100 novas carinhas para 2020. A atualização emoji 13.0 traz uma série de novidades. Os 62 novos desenhos trazem diferentes animais, insetos, objetos e comidas, além de mais 55 variações de tons de pele e gênero, aumentando a inclusão e a diversidade nas carinhas. E tá aí a imagem pra vocês galera, esses são os emojis aí que vão ser implementados nesse ano de 2020. E agora que eu já avisei vocês sobre esses emojis, vamos para as 5 curiosidades sobre eles. O grito. Muita gente não sabe, mas aquele emoji da carinha assustada, representando um pouco de surpresa também, colocando as mãos no rosto, é uma homenagem direta ao famoso quadro O Grito, do pintor norueguês Edvard Malt, que é um dos quadros do expressionismo que é passar muita angústia, ansiedade, pânico, realmente muitos sentimentos sinistros nesse quadro. E essa obra de arte adquiriu um status de ícone da cultura mundial, coisa que poucas obras de artes conseguiram na história. E aí na hora de fazer o emoji, eles se inspiraram na genialidade de Edvard Malt, nascendo assim um dos emojis mais utilizados pela galera. Sabendo que os emojis trazem muita representatividade, algumas empresas que são de âmbito global buscam torná-los cada vez mais inclusivos, abrangendo a grande diversidade de consumidores que utilizam seus serviços. É muito comum empresas como a Google, Apple ou Microsoft fazendo sugestões de novos emojis à Unicode, que depois de analisá-los por diferentes comitês, ganham um design e são disponibilizados nas próximas atualizações. Por exemplo, os emojis de pessoas com deficiência, que foram disponibilizados na atualização emoji 12.0, onde a Apple sugeriu figurinhas que trazessem homens e mulheres em cadeiras de rodas, pessoas com deficiências auditivas e visual e emojis de próteses de braços e pernas. Pedido esse que foi atendido pelo pessoal da Unicode, surgindo assim esses emojis. Novo emoji tem um significado misterioso. Um desses emojis aí desse novo catálogo para 2020 tem chamado a atenção de muita gente e despertado uma certa curiosidade, pois muita gente está se questionando de qual é o seu verdadeiro significado. Alguns internautas disseram conseguir ler a mensagem em inglês Come over, come on ou carry on. Mas então o que realmente está escrito? O significado da figura placard não está claro. E seu nome em tradução livre significa apenas cartaz. E no fim das contas, ninguém conseguiu saber ainda do que se trata. Mas talvez não seja nada mesmo. Pode simplesmente ter sido algum rabisco do artista na hora de criar o emoji. Ou então a galera da Unicode tentando fritar a cabeça do povo. Se for isso, está dando muito certo. O próximo emoji pode ser idealizado por você. Quando se trata de fazer um emoji, tudo passa pela Unicode. E se você tem uma ideia muito legal de um emoji que você acha que realmente seria muito relevante, você pode sim sugerir isso para a Unicode. Bastando entrar em contato com a empresa por e-mail. Enviando assim um protótipo do desenho do emoji e explicar o porquê que ele realmente é tão relevante. O lado negativo é que a empresa recebe muitos pedidos e ela costuma demorar aproximadamente um ano para conseguir te dar uma resposta. E como deve-se imaginar, a grande maioria é reprovada. Mas isso não significa que é impossível. Se o emoji for aprovado, a certificação deve demorar por volta de três meses. Em seguida, empresas como Google, Apple, Microsoft, Samsung, Facebook e Twitter têm acesso às listas dos desenhos candidatados para formar o novo grupo de emojis. E se eles aprovarem o seu emoji, eles vão estabelecer um nome para ele. E depois de ter sido estabelecido o nome e ter sido totalmente aprovado, ele será incluso na próxima atualização. Emoji da capivara brasileira. Talvez ela seja um dos animais mais firmezas de todos. Socializando com geral. Até mesmo com nós seres humanos. Se a gente for parar para pensar mesmo, todos os outros animais correram das cidades. E as capivara pensaram tipo, foda-se, eu vou ficar por aqui mesmo. Essa galera parece ser meio firmeza. E elas tendo uma distribuição geográfica brasileiríssima. Não demorou muito para que os BRs exigissem um emoji dela. E no final a proposta de emoji de capivara foi enviada em 2018. Por uma professora de medicina da Universidade de São Paulo. A ideia surgiu a partir da prática de remo. Já que haviam mais de 40 capivaras no lugar que ela treinava. E após procurar em vão por uma figurinha que representasse o animal no WhatsApp. A professora decidiu enviar um e-mail solicitando a mesma para a Unicode. Mas infelizmente não obtendo nenhum resultado. Até porque nessa leva de novos emojis que vieram agora em 2020. Infelizmente ela não está lá. Mas isso também não impede que ela venha em alguma outra próxima atualização. Mas eu particularmente acho que falta um emoji de capivara. Se bem que eu nem ia acabar utilizando. Não sei em qual contexto que eu ia utilizar o contexto da capivara. Mas se tem outros animais lá que eu também nunca usei. Tipo camelo. Então ela merece o lugar dela também. Se você concorda, comenta aí embaixo. E se você gostou já deixa o seu like. Carimba o like aí que você me ajuda muito. Se é novo, caio aqui de paraquedas. Nesse canal eu publico vídeos sobre curiosidades do mundo inteiro. Então já clique em se inscrever e ative o sininho. Que sempre eu posto um vídeo novo. Você vai ser notificado. Até o próximo vídeo. Valeu!